Amigos e companheiros do Desenvolvimento e da Web, venho aqui na sequência de um vídeo que eu lancei há alguns dias atrás aqui no meu canal, o NexGS14, parabéns para o PHP, que de forma mais ou menos inesperada gerou um conjunto de reações e um número de visualizações atípico para o conteúdo do meu canal. Basicamente nesse vídeo, para quem não assistiu, eu aconselho que assista para ficar com a sua opinião, eu fiz uma alusão a uma circunstância que de facto aconteceu, que foi na apresentação por parte da Vercel sobre a nova versão do NexGS14, que é uma framework de React, foi feita uma alusão ao PHP, indicado como um dos percursores do desenvolvimento web, que é um facto. E eu não pensei que fosse gerar tanta polémica, aliás, o próprio vídeo da apresentação tem uma outra polémica completamente absurda relacionada com a parte do código que é apresentado, onde existe uma query de SQL que aparentemente estava ali disponível para SQL Injection, o que não corresponde de facto à realidade, porque o NexGS já tinha isso preparado, isto é, as queries são parametrizadas nos bastidores, mas enfim, a apresentação eventualmente foi inclusive colocada com um conjunto de informações no seu interior para criar algum frisson, porque às vezes não é importante que se fale bem de uma apresentação, é importante é que se fale de uma determinada apresentação. Bom, mas feita esta ressalva, inesperadamente eu vi que o vídeo teve um enorme conjunto de reações, muitos comentários, muita gente a favor do PHP, a favor do NexGS, obviamente que não podemos comparar as duas realidades por uma razão simples, o NexGS é uma framework, mesmo o React não será comparável ao PHP, embora para mim isso seja mais específico, porque o React é, ao fim e ao cabo, uma biblioteca de JavaScript, o que nós poderíamos era comparar o PHP com o JavaScript. Mas, independentemente disso, é importante eu fazer aqui esta ressalva, em circunstância alguma, eu quis trazer aqui a ideia de que o PHP é melhor do que as frameworks de JavaScript, e vice-versa, também não quis dizer que todas as frameworks do JavaScript são melhores que o PHP. E nesse contexto, e dando uma espécie de sequência à discussão que acabou por se estabelecer a partir deste vídeo, eu quero fazer aqui uma abordagem diferente, e que é aquela que me parece mais importante neste estado. Independentemente da tecnologia que cada um de nós escolhe, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, para desenvolver uma determinada solução, isto é, resolver o problema de um cliente, eu continuo a bater na mesma tecla. O que é absolutamente fundamental, é que a solução seja capaz de resolver o problema que o cliente está a colocar, e que o faça de forma altamente performativa, fundamentalmente segura, e que entregue resultados. É isso que é, ao fim e ao cabo, o objetivo de qualquer cliente que nos solicita para desenvolvermos uma solução informática. Há, no entanto, aqui uma outra discussão paralela a isto. Nós, enquanto programadores, qual é o nosso interesse em desenvolver os conhecimentos nesta área? E aqui existem, na minha opinião, duas vertentes que temos que ter em conta. Se a nossa intenção é desenvolver soluções a nível individual, isto é, nós criarmos como freelancers, por exemplo, etc., um conjunto de determinadas soluções, nós podemos definir o nosso próprio percurso. Escolher qual é a tecnologia que queremos usar para resolver esses problemas. No entanto, se queres analisar num contexto do mercado de emprego, aí é preciso termos alguns cuidados. Porquê? E eu vou lançar aqui mais uma discussão. Se eu fizer a pesquisa num site qualquer de procuras de emprego ou de ofertas de emprego, neste caso eu escolhi o Indeed.pt. Tu podes me indicar depois aí na secção dos comentários outros locais. Eu escolhi especificamente por React e escolhi por PHP. Bom, no caso das ofertas de emprego por React, e volto a frisar, não quero comparar o React com o PHP, porque um é uma linguagem e o outro é uma framework, mas eu penso que não é muito grave fazer esta comparação. Eu procurei por PHP e procurei por React. No caso do React, podes observar aqui que as ofertas de emprego que estão disponíveis nesta plataforma são 726. No caso do PHP, são apenas 369. Ok, o que é que isto significa dizer? Numa leitura óbvia, o mercado do React está à procura de mais programadores de React. E por conseguinte, não está aqui a discussão em cima da mesa se o PHP é melhor ou as frameworks do JavaScript são melhores, no caso do Vue, o Angular, o React, etc. Até porque o que acontece é o seguinte, nós temos o nosso velhinho PHP, que tal como muitos disseram, continua vivo e repara que vamos já a caminho da versão 8.3, que está agora numa release candidate, saída a 9 de novembro de 2023, portanto, estamos ainda com o PHP que é uma linguagem muito viva e temos frameworks que continuam com uma visibilidade muito importante, como é o caso do Laravel, que é a framework mais conhecida do PHP. No caso do React, que também continua, como é óbvio, muito vivo e muito ativo, temos a framework mais conhecida que é o Next.js. Bom, regressando às ofertas de emprego e referindo novamente e salientando que qualquer uma das tecnologias é muito válida se resolver o problema do cliente, e isto é que é absolutamente fundamental, se tem mais cores, menos cores, se é mais bonita de programar ou menos bonita de programar, o cliente não tem qualquer interesse nisso. O cliente tem um único objetivo, é saber se o seu problema vai ser resolvido ou não. Se a sua loja online funciona, funciona corretamente e, principalmente, se é segura. Se ela consegue entregar resultados e é segura e não vai colocar à disposição da web ou dos hackers a informação dos seus clientes. Isto é apenas um exemplo. Bom, analisando o mercado de emprego, nós vimos que, de facto, neste momento, a comunidade do React terá, à partida, mais ofertas de emprego para preencher. A pergunta que eu deixo no ar é a seguinte, e isto já aconteceu com outras tecnologias. Nós sabemos que o PHP tem um domínio muito grande em torno da web. Quando se fala que o PHP domina a web, é preciso termos cuidado com esta referência. Porquê? Uma esmagadora maioria de sites institucionais são feitos em WordPress. Não significa que foram feitos por programadores de PHP. Tenha, no entanto, o WordPress a funcionar e, como o WordPress foi criado com o PHP, obviamente que vai ter um footprint muito maior na web. Então, se tu tens muitos websites, milhões de websites feitos com o WordPress, feitos, na maior parte dos casos, por pessoas que nunca escreveram uma única linha de código, apenas fazem um clique no back-office para definir o aspecto e o layout de uma página, é óbvio que vais ter o PHP a dominar a web. Ora, a questão aqui é o seguinte, será que os programadores de PHP devem abandonar o PHP e ir a correr atrás das novas frameworks do ambiente, do ecossistema do JavaScript, só porque o mercado de trabalho está à procura? Bom, esta é uma questão que eu quero que tu deixes ficar aí nos teus comentários, deste vídeo, sobre qual é a tua opinião sobre isso. Mas eu vou-te dar a minha opinião. Neste momento, aparentemente, parece que esse seria o caminho ideal a seguir. Isto é, os programadores, sejam eles de PHP, do Python, etc., que querem continuar a desenvolver para a web, aplicações, websites, etc., deveriam todos ir para o React. Mas pensa comigo o seguinte, se toda a gente fizer esse caminho, o que é que vai acontecer num futuro próximo? As ofertas de emprego vão ter cada vez mais pessoas para as ocupar, porque toda a gente está focada em aprender a mesma tecnologia. E o que vai acontecer é que os softwares legados, isto é, softwares que já existem e que necessitam de manutenção, e outros que eventualmente possam vir a ser construídos com tecnologias que estão menos na vanguarda do desenvolvimento web, eles vão necessitar de programadores. Então pode-se dar um caso, e aqui está aberta a discussão, que é o seguinte, toda a gente agora está com intenções de aprender o ecossistema do JavaScript, porque é aquilo que está aparentemente mais presente nas ofertas de emprego. No entanto, pode-se começar a abrir um espaço para que os antigos, entre aspas, programadores de PHP comecem a ficar escassos. Então eu quero apenas deixar aqui mais um espaço de discussão, venha à comunidade do JavaScript ou do PHP fazer os comentários que quiser neste vídeo, porque esta acho que é uma discussão que é muito interessante. Será que hoje à manhã não vai toda a gente virar-se para uma determinada tecnologia, simplesmente porque o mercado está a ter muita demanda e vamos começar a ter espaço que vai ficando aberto para que hoje à manhã, digo eu, imaginem, programadores de PHP deixaram de existir com tanto volume como existiam anteriormente. É uma questão que eu deixo aqui ficar no ar para que vocês possam discutir, porque é trocando estas informações de uma forma construtiva que nós vamos chegar a algum lado. Questões ou questiúnculas ou tretas entre PHP que é melhor do que o JavaScript e vice-versa são completamente inócuas. Porquê? Porque na última questão que nós devemos colocar sempre em cima da mesa é se de facto a tecnologia que nós usamos, nós a conseguimos dominar, ela é capaz de produzir o produto do princípio ao fim, se consegue entregar aquilo que o cliente quer e se o faz de segurança e de forma performativa. E em relação a isso eu não tenho qualquer dúvida. Quer o PHP, quer qualquer outra linguagem da web, o JavaScript ou até o Python e as suas respectivas frameworks e ecossistemas conseguem fazer esse tipo de entrega. Está aberta a discussão? Agradeço que vocês deixem ficar a vossa opinião na secção dos comentários, porque é importante nós falarmos sobre estas matérias quando vimos que de facto na maior parte dos canais sobre desenvolvimento as discussões andam em torno de como desenvolver um sistema, como criar ou replicar o Twitter ou o Facebook, etc. E por vezes essa não é a informação mais importante para aqueles que estão de alguma forma interessados em evoluir nesta área do desenvolvimento. Obrigado.